Alô amigo pecuarista de todo o Brasil, nós estamos aqui hoje na Fazenda Babilônia para fazer um convite muito especial a você. No dia 25 de setembro, sábado, às 14 horas, nós estaremos realizando o leilão Liquidação Total do Plantel Leiteiro aqui da Fazenda Babilônia. Um leilão, sem dúvida alguma, que vai deixar marcada a história da pecuária leiteira de todo o Brasil. Um rebanho tradicional, um rebanho com mais de 15 anos de seleção, um leilão realmente que eu tenho certeza que o amigo pecuarista vai assistir e com certeza todos os produtos irão agregar valor no seu plantel. Então agende essa data, dia 25 de setembro, 14 horas, no Parque de Exposições de Lagoa Formosa. Um grande leilão. Para vocês terem uma ideia, uma média de produção de 35 quilos. Um leilão imperdível. Mas para falar um pouco mais desse leilão, eu vou passar aqui para o meu amigo Bruno, que é da Organização do Leilão do Sindicato Rural de Lagoa Formosa e também para o Hudson do Rei Sampaio, que é o proprietário da Fazenda Babilônia, que vai dar mais detalhes desse rebanho que estaremos ofertando. Estaremos disponibilizando toda a genética da Fazenda Babilônia. Dispondo de excelentes matrizes, nuvilhas e bezerras. Um rebanho que hoje está em torno de 35 litros de lactação. Bezerras e nuvilhas, 100% de inseminação. Tenho certeza que estarão fazendo excelente aquisição. Uma fazenda que desde 2005 já vem fazendo inseminação artificial e cada dia melhorando mais o seu rebanho. Então não perca Produtor Rural de todo o Brasil. Uma grande oferta no dia 25 de setembro, às 14 horas, em Lagoa Formosa. Então, meus amigos, está aí feito o convite, dia 25 de setembro, sábado, às 14 horas, esse grande leilão, esse grande evento da Pecuária Leiteira Nacional. Agende essa data e venha fazer grandes negócios, dia 25 de setembro, 14 horas, no Parque de Exposições de Lagoa Formosa. Além do leilão presencial, transmissão também ao vivo pelo nosso site rubinoleiloeiro.com.br. Forte abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto